Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal. Encontrei essa dica em um canal indiano e achei muito interessante de trazer aqui pra vocês. Confesso que é a primeira vez que eu tô fazendo essa dica. A dica promete aí você ficar longe de moscas e mosquitos na sua casa fazendo isso, gente. Será que é verdade? Bom, você vai precisar de um saquinho como esse ou uma sacola que não seja furada, tá bom? Você vai colocar um pouco de água, não tem uma quantidade específica. E vai colocar duas bolinhas desse papel aí dentro dessa água. Como que chama? Papel alumínio, gente. Vai fazer duas bolinhas como essa, colocar dentro de um saco com água e vai fechar fazendo um nozinho. Eu vou pegar um outro saquinho como esse pra ficar fácil na hora de colocar na porta e já vocês vão entender o porquê, tá bom? Você pode usar outra sacola, tira um pedacinho dela, só pra ter certeza mesmo que vai ficar bem segura quando a gente colocar na porta. E olha só, acho até que eu exagerei na quantidade de água. Se você quiser colocar menos, pode colocar. Agora, é só amarrar na maçaneta da sua porta da cozinha. É importante que seja a porta da cozinha, tá bom? A dica diz que se você faz isso, você vai perceber menos moscas pela sua cozinha e pela sua casa também, tá bom? Deixando isso o dia inteiro. À noite, é só você retirar e colocar na manhã seguinte. As moscas vão se manter bem afastadas da sua casa. Vamos pra nossa segunda dica do dia. A nossa segunda dica de hoje é falando de saúde. Vou te ensinar a fazer um suco poderoso. E enquanto eu vou falando dos benefícios, você vai vendo no vídeo como que faz. Esse suco vai ajudar a manter aí os seus ossos muito mais fortes. E se você tem problema de osteoporose, qualquer problema aí de dor no joelho, saiba que esse suco pode auxiliar por ser um poderoso em nível de cálcio, vitamina K, entre outros, tá bom? Nesse liquidificador eu coloquei couve, maçã e uma laranja. Uma folha de couve, uma maçã e uma laranja. Agora é só colocar mais ou menos 250 ml de água pra que a gente possa triturar no liquidificador. Além dos benefícios que eu já citei, esse suco também vai aumentar a sua imunidade em tempo recorde. Se você tá adoecendo com facilidade, você precisa tomar esse suco todas as manhãs. Depois de passar no liquidificador, é só coar e beber. Se bem que coar também é uma opção. Se você tem prisão de ventre, recomendo até que você nem coe. Tome todo ele assim. É necessário que você tome todos os dias pela manhã, pois também vai estar fortalecendo o seu coração devido a alta quantidade de vitamina C. Vai diminuir também o colesterol ruim. O melhor horário pra tomar esse suco é todos os dias pela manhã. E não guarda pra tomar depois. É fez, tomou. Pra que assim você absorva todas as propriedades. Gostou da dica? Compartilha.